Amigos, eu sou o Daniel da Direction, eu estou aqui agora para apresentar, estamos aqui comprando um Corvette Zezer Amigo, mais um cliente sobretudo do Brasil. Quero apresentar um pouco o carro para vocês aqui, e dar uma olhada só, isso aqui muda tudo, o desempenho dele, a estrutura do carro, os spoilers, é lindo o carro, dá uma olhada no motor do carro, não cabe mais nada, mais uns 150 cavalos, pura emoção, mudou tudo, Tempo de carbono, esse aqui é manual, kit de carbono, a saia dele, olha o design desse carro aqui fora, o Orofólio, esse aqui está com os freios já também maiores, você está com os kits dos freios e tudo mais, dá uma olhada no tamanho dos freios desse carro, vale muito a pena, é um carro que hoje vai chegar por volta dos 550, 600 mil no Brasil, mas vale muita grana esse carro lá, portando com nós aí, esse carro está pronto, entrega, é só faturar, esse aqui é o manual, mas nós temos como faturar esse aqui automático também, tá? Esse aqui já está reservado para um cliente nosso, mas é possível fazer outra encomenda, ok? Já tem outros lotes chegando, isso aí, pura emoção, esse aqui é um Z06, pronto para ser entregue, nós vamos embarcar em breve esse carro para o Brasil, Kit Z07, esse já está com o Kit Z07, já com os freios maiores, kit de carbono, teto, o orofólio, kit térmico, bando de competição, é isso aí amigos, conte comigo para me levar essa máquina para você e para o Brasil, um abraço!